Tá correndo, hein? Já tá fazendo arte. Ô, Gê, deixa ele passar aqui. Vira assim. Vira assim. Tá? A prazinha sempre fica bem. Olha que velho safado, correndo. Olha só que safadeiro. É, ele anda sozinho. Aquele dia trouxe. É porque ele tinha passado umas noites sem dormir, mas... É porque eu vou mandar pra esposa dele, que ele tá andando. Tá legal, não precisa se preocupar com isso. A casa é sua, eu respeito mesmo. Pode levar esse cesto lá pra frente. Eu já tô dobrando já. Dá um tchau pra esposa aí, uai. Não, pode levar esse cesto lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não.